Olá, eu sou o Alex Nima e hoje nós vamos falar sobre o kit de alto-falante da Bomber. Você está na Seatune. Roda a vinheta! Ok, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o nosso maravilhoso kit de alto-falante fabricado pela Bomber. Você deve conhecer essa marca aí, você que tem som de carro, que curte som de carro. A Bomber é uma das marcas mais respeitadas no mercado de som automotivo, devido a sua qualidade no som, a qualidade do material, o pancadão que geralmente os alto-falantes da Bomber costumam gerar aí no som. E hoje eu estou mostrando aqui um dos produtos que nós vendemos em nossa loja, que é esse kit aqui de linha universal, 4, 5 e 6 polegadas. Ou seja, por que universal? Porque ele vai encaixar perfeitamente na maioria dos carros populares. Basta você olhar no manual do seu carro, se ele for de 4, 5 ou 6 polegadas, esse kit aqui vai ser para você colocar as portas ou na parte de trás lá da tampa do porta-mala. Então, é um produto de altíssima qualidade que nós estamos tendo um sucesso de venda, que é esse kit aqui, esse parzinho de alto-falante. Vamos abrir para a gente já ver o conteúdo do material. Vamos falar agora detalhadamente sobre ele. Bem, primeiramente, o produto vem com um certificado de garantia de um ano. Um ano, a partir da sua compra, você recebe junto com o seu kit esse certificado, você tem a garantia de um ano. Se nesse período de um ano a garantia ele estourar, ele rebentar, você pode estar entrando em contato com as informações que estão aqui com o fabricante ou até mesmo com a nossa loja, que nós vamos estar fazendo a troca para você tranquilo, numa boa. Nós não temos problema em relação a trocar os equipamentos, tá? Vamos lá. Dentro dele vem um par. O kit é formado pelo par de alto-falantes, que são esses aqui. Vamos dar uma analisada nele geral. Deixa eu falar logo de cara um detalhe dele. Esse alto-falante aqui é um triaxial. O que seria um triaxial? Triaxial é porque ele tem as três frequências no mesmo sistema, tá? Ou seja, ele tem o grave, que é esse lindo black piano que vocês estão vendo aqui, ó. É um black piano, é um cone black piano, ele é brilhoso, tá? Então, esse aqui gera o grave, a frequência mais baixa do som. Tem esse cara aqui do meio, tá? Que ele faz o som de um médio grave, que é uma espécie de uma corneta, tá? Bem pequenininha aqui no centro. E aqui, ó, nesse cromadinho aqui, ele faz o agudo, que é o tweeterzinho. Então, ele tem grave, médio e agudo. Por isso, ele é um triaxial, ok? O kit é de 100 watts. Ou seja, cada alto-falante, ele tem 50 watts. Ele é ideal para você que usa um módulo de 50 watts, tá? Existem aqueles módulos pequenininhos. Ou, simplesmente, você pode desligar a saída do seu CD, do seu DVD, do seu kit multimídia, não sei o que você tem no seu carro instalado. Você pode estar colocando direto nele, tá? Observe aqui atrás, tá? Os encaixes, ele já vem de uma forma padrão, né? Que você venha conectar sem adaptações, tá? Caso seja necessária a adaptação, você cria um jumper para não cortar lá no teu carro, para não cortar o original. Você cria um jumperzinho, você pega o fiozinho lá e faz as emendas e solda aqui. Ou pega com o parafuso, como você quiser, tá bom? Você não vai precisar mexer na originalidade do seu carro. Caso o conector não conecte aqui, geralmente, os fabricantes de carros populares, eles colocam os conectores já nesse padrão aqui que vocês estão vendo, tá bom? Esse conector aqui, tá? Vamos lá. 100 watts, ele já tem as três frequências, grave, médio e agudo. Eu instalei no meu carro, instalei num palio, eu tenho um palio. Fiz a instalação desse camarada aqui e o som é de altíssima qualidade, é um som maravilhoso, tá? Ele vem com o reforço aqui, como vocês estão vendo aqui, no cone, ele é emborrachado. Ele é totalmente emborrachado, tá? Para você aí não ter o perigo de estourar, tá? E essa parte do cone aqui não é simplesmente um papelão igual aquele antigo, tá? É um sistema meio acrílico, é um material que dá um acabamento. Eu tirei a tela, eu tirei a tela porque ele é tão bonito, que eu tirei aquela tela de proteção para que ele ficasse exposto por causa do visual que ele dá a esse cone, tá? Aqui em black piano. Esse detalhe do cone, da cornetinha vermelha e o tweeterzinho cromado. Gente, é lindo, eu botei nas duas portas do meu carro e ficou um visual maravilhoso, um som de excelente qualidade. Cada alto-falante tem 50 watts reais, tá? São 50 watts RMS, ou seja, o seu som, o seu DVD, o seu CD, o seu rádio aí, o seu play aí, ele vai funcionar em perfeitas condições com esse alto-falante. Se você tem aí um módulo de altíssima potência, você não vai poder usar esse alto-falante que 50 watts, geralmente os módulos são de alta potência. Então você tem que comprar um alto-falante mais robusto, mais pesado. Mas para o seu sistema aí, do seu carro que já vem aí, do seu rádio, do seu DVD player, sei lá o que for, vai ficar perfeito. Então olha, eu recomendo esse equipamento, é uma vantagem muito grande, não existe desvantagem em ter um alto-falante desse sistema, desse aqui de som no teu carro, não existe nenhuma contra-indicação em não ter, tá? Só a vantagem, a qualidade no som, já vem já as três frequências, já está lá, da grave, médio, agudo, através do sistema já tudo pronto, tá bom? De altíssima qualidade, um ano de garantia. Você pode estar comprando isso na loja Ciatune, aí embaixo no comentário dos vídeos, nós vamos colocar o link apontando lá para a nossa loja, onde você vai ver lá a forma de pagamento, forma de entrega, parcelamento, cartão de crédito, prazo dos correios para entrega, tá bom? Está vendendo muito esse produto na nossa loja, tem batido o recorde, foi um sucesso botar esse kit da Bomber para vender na nossa loja, tá bom? Então você pode estar vendo todos os detalhes, você tem aí alguma experiência com esse equipamento, tenho certeza, você que de repente está vendo o vídeo e está, já tem ele instalado, tenho certeza que aí no comentário você vai fazer um grande elogio, porque é um material de primeira qualidade, você pode estar instalando, instalação você mesmo pode fazer, os conectores já são apropriados, caso o conector seja diferente, você pode estar fazendo um jumper, fazendo uma emenda, sem cortar o conector original para não perder a originalidade, super tranquilo, você mesmo aplica, não precisa você ter que... a menos que você não tenha noção nenhuma, aí eu recomendo um profissional para fazer a instalação, mas caso você tenha noção, gente, é super simples, querido, você pode fazer a instalação você mesmo e economizar essa grana, tá? Acesse aí no link, dá uma curtida aí e manda lá, você vai ver aí os detalhes, mais informação desse produto, tá bom? Produto de altíssima qualidade, tá? Vamos lá, é uma linha universal, ele não tem o modelo específico, ele já foi feito para poder se adequar à maioria dos carros populares, tá bom? Fica aí essa dica para você, mais um vídeo aí da loja Ciatune nesse processo maravilhoso, estamos aí, dá o seu curtir aí, recomenda, dá uma passadinha lá na loja e confira esse produto lá na nossa loja, na lojaciatune.com, valeu!